Música Presidente da República, Russo Ministro de Defesa, ato serviço a mútuo com a nação avançada do Sira, onde desenvolve a defesa e a Timor. Presidente da República, Zuzera Muzorta, Russo Ministro de Defesa, Pedro Klamar Fui, ato colabora com a nação avançada do Sira, NB e a parceiro do Timor-Leste, Liu Liu e a área de defesa Nian, ato serviço a mútuo com a de ralo de desenvolvimento e a falintil Força Defesa Timor-Leste. Presidente da República, boluminista de defesa para a Tubele, colheito em Conavá, o âmbito da cooperação na Vemaca Timor-Leste e a quadra da defesa, ou a Austrália ou a Índia, não é, mas agora, aproxima a Raíssa em Conavá, para a Tubele, a área de desenvolvimento e a defesa, né, sair da República, Música e a cooperação. O Sr. Presidente sugere para o nível da cooperação com o vizinho Sira, com a cooperação no Bema Timor-Leste e com a Austrália, com a cooperação no Bema Timor-Leste e com a Indonésia. São vizinhos imediatos, precisam cultivar, precisam ralar o dia para que o vizinho Sira ou Sira tenha um relacionamento sustentável, relacionamento com o dia. Nação Sira, NB Durantene, rala o parceiro do Timor-Leste, liuliu e a área de defesa macaneçam Indonésia, Austrália, Índia, América, no Nação Selogtan. Celina Lopes Agostinho da Costa, Giamen.